O novo Camel Fighter, o novo lutador de parceria de Mortal Kombat 1 é o Mavado. E muita gente falou, Mavado? Quem é esse cara que eu não conheço? A gente conta a história dele pra vocês, bora lá! Mas antes, se inscreva aqui no AirPlay, porque a gente tá quase fazendo um milhão de inscritos. Clica aqui. A franquia Mortal Kombat tem tanto personagem que às vezes um ou outro acabam passando despercebidos e algumas pessoas não conhecem eles direito. É o caso do Mavado, o novo Camel que chega no Mortal Kombat 1. Você quer saber mais sobre ele? A gente te explica. Mas antes, se você não se inscreveu ainda no AirPlay, não perca tempo, se inscreva agora. Sempre tem vídeo por aqui sobre game, cinema e séries. Bora lá! O Mavado foi apresentado ao universo Mortal Kombat no Deadly Alliance como um membro do clã Dragão Vermelho, um sindicato do crime que existe há centenas de anos trabalhando nas sombras. Vários dos seus membros mais rebeldes deixaram esse sindicato e criaram uma organização concorrente chamada o Dragão Negro, que tem como membros Kabal e Kano. Depois que Mavado conseguiu eliminar Kabal, roubando as suas espadas, o último membro vivo do Dragão Negro se tornou alvo do guerreiro. Mavado acaba aceitando uma proposta de Quan Chi e Sung pra acabar com a organização que luta contra eles, liderada por Sonya Blade e Jax. e caçar um espião, o Ken Chi, em troca de Kano, que trabalhava pra eles. Ele cumpre sua parte no acordo e recebe Kano, só que ao invés de matar o cara, Mavado o captura vivo e o leva pra fazer experimentos com ele. Percebendo que Quan Chi pode ser mais valioso pro seu clã que o Shenzung, ele ajuda a quebrar a aliança mortal entre eles, mas acaba cruzando o caminho de um homem que ele pensou que tinha morrido, o Kabal. O guerreiro havia sido ressuscitado por Havik, que busca sua vingança contra o Mavado e o derrota. Mavado ainda apareceria em Mortal Kombat Armageddon, lutando na batalha final do jogo, mas com o reboot de Mortal Kombat 9 e depois Mortal Kombat 11, ele tava perdido até aparecer novamente como um Kamele de Mortal Kombat 1. E aí, curtiram o novo Kamele? Fala aqui nos comentários o que vocês acharam do Mavado e Mortal Kombat 1. É isso, agora você pode falar que você sabe quem é o Mavado. E quando te perguntaram, você falou, é, eu fiquei sabendo lá no YouTube do Honor Play, porque não tem desvantagem lá, eles contam tudo sobre games, filmes, HQ, séries, desenhos, tudo relacionado ao universo da Warner. Então é isso, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui, como é que eu vou saber que você gostou desse vídeo. E amanhã a gente se vê, porque tem vídeo todo dia aqui no Honor Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Honor Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.